Lá vem o Hulk, GOOOOOOOL do Atlético! O incrível Hulk, na marca de 18 minutos do segundo tempo, cobrando falta, empata o jogo na Arena Corinthians. Na hora da batida deu pra ouvir alguém falar, vai mais um na barreira, vai mais um na barreira! Enquanto o Corinthians tentava botar mais um na barreira, o Hulk bateu, ela foi lá no ângulo direito, por fora da barreira, você tá revendo. Ela chega a beliscar, trave direita, vai pra dentro do gol, Hulk!